Chama Gente, ó Aqui pra mostrar pra vocês a manhã da grossura dos animais A saúde que tá, ó Todos os animais gordos, ó, comendo Comendo feno Olha esses animais aqui também, ó Isso aqui é pra provar pra vocês, gente Saiu um monte de comentário, um monte de gente falando Merda aí, porque talvez não sabe E não conhece A gente reveza um animal por dia Aqui, tá aqui os nossos dois veterinários Aqui, ó, Guilherme e o Elton E com certeza A gente sempre preservando, né O melhor estado de saúde dos animais Sempre preservando a saúde dos animais Com certeza, justamente E tamo aí, né, galera, e vamos mais um dia Gente, ó, e a gente não saiu De Londrina, viu Ali, ó Caixa com medicamento aqui, tudo que precisa Todos os amparos aqui Medicamentos para os animais Soro, enfim E não é mil e trezentos quilômetros Gente, nós estamos andando a cerca de Cerca de trezentos quilômetros Mais ou menos Duzentos e poucos, né A gente vai andando também dentro do limite, né Dos animais e da gente também Porque, vou falar pra vocês, moçada Pra quem não conhece, pra quem não sabe Age poglões Então a gente vai Vai fazer o caminho todo aí A cerca de uns cinco, seis dias Né Andando a cerca de uns Vinte e cinco, trinta quilômetros Tem alguns caminhos que vão andar aí Quarenta quilômetros num dia Mas Tudo revezando os animais A gente tá Com toda Como é que eu falo? Com todo o amparo aqui E com certeza Preservando a saúde do animal Né E a dos cavaleiros também aí, né Não é não, Betão? Tamo junto Isso aí Então vamos que vamos, moçada Partiu o segundo dia de caminhada Tchau